Agora na liberdade, a mensagem do dia. Mensagem do dia. Sabe essa dor que você sente e que nem consegue explicar? Esse sofrimento e tristeza que acha que ninguém é capaz de entender? Sabe esse momento difícil que você vive agora e que acha que ninguém enxerga? Deus vê. Deus sabe tudo. Ele conhece todas as dores do mundo. Ele carrega essa dor com você. Ele está dentro do seu coração. Mas Deus não coloca no caminho de ninguém, um obstáculo maior do que uma pessoa é capaz de ultrapassar. Se a sua cruz lhe parece pesada, respire fundo, retome as forças e siga. Você verá que conseguirá levá-la até onde for preciso e na hora certa se livrará dela. Deus é misericordioso e se passamos por dificuldades na vida, é para crescermos, para nos tornarmos pessoas mais sábias, nada é por acaso. Confia sua vida ao senhor e segue em frente. Vá em paz, resigna-se a vontade dele, busca serenidade e logo você vai entender. Tudo tem um porquê. Então, ânimo e força e procure ser feliz. Porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade, mensagem do dia.